Música Nós estamos aqui nos Guarapes E hoje nós vamos mostrar o trabalho de atendimento comunitário do grupo paramilitar de adolescente Que presta serviço a população mais carente e mais pobre aqui da comunidade São cerca de 50 garotos, soldados mirins, que atendem de várias formas a população pobre Nós estamos aqui com o Clóvis, ele que comanda o grupamento Ô Clóvis, me diga uma coisa, que tipo de serviços esses garotos prestam aqui à comunidade? Esses meninos prestam serviço à comunidade da seguinte forma Eles têm o serviço na cabine telefônica, no TP comunitário E fazem chamada frequentemente às pessoas que são chamadas pelo telefone E tem um trabalho agora que estamos desenvolvendo com a associação de moradores da entrega de correspondências As cartas que chegam, eles começam a entregar assim que chegam para as pessoas Para o destinatário Para o destinatário, exato Outro tipo de trabalho que são desenvolvidos por eles? No momento nós estamos preparando eles para desenvolver trabalho no posto de saúde Como técnicas de primeiros socorros, como proceder diante de uma pessoa vitimada de um acidente Então nós estamos preparando eles para esses eventos que podem acontecer a qualquer momento Olha, esses garotos, eles fazem parte do grupo de defesa da infância e adolescência São garotos da comunidade, são garotos pobres Mas que encontraram um trabalho, encontraram uma maneira de passar o tempo Junto aqui, a comunidade que eles estão treinando, se especializando E quem sabe até uma profissão, seguir uma carreira militar, né? Exato, aquele que tiver desejo de prosseguir na carreira militar Ele pode ir à frente com o seu destino, né? De militar E aquele que não quiser seguir a carreira militar, ele pode Ele já está preparado para a vida social, né? Para a vida... Tem uma preparação também para a vida social, né? Exato, é... Tirar o garoto da rua Tirar o garoto da rua e colocar ele numa atividade sadia, né? Que deixe ele em conjunto com a comunidade, com a sociedade, né? E sempre prestando serviço, porque uma cabeça vazia é uma coisa ruim Olha, nesse momento, os garotos estão fazendo movimento de ordem unida E logo em seguida, irão fazer uma simulação de uma descida no rapel Nesse momento, um dos garotos, um dos soldados mirins O garoto irá descer ali da caixa d'água E vai fazer a famosa descida de rapel Foi muito difícil descer lá de cima? Não, é fácil É fácil? Você já tinha recebido algum treinamento antes? Foi só o comandante que passou uma instrução para mim Ô Clóvis, os garotos são treinados? São treinados É... Frequentemente nós fazemos treinamento de amarrações, de cordas, entendeu? E operações desse tipo, de resgate Uma descida de alambrado de prédio Nós fazemos essas assimulações e esses treinamentos frequentemente É muito seguro? É seguro É, contanto que você faça as amarrações com o máximo de atenção, né? Você não pode... Você observou que nós colocamos ali um pano para fazer a proteção do alambrado ali Para não ruer a corda, né? Para não... Qualquer pessoa sem nenhuma orientação pode descer lá de cima? Não, tem que ter orientação para descer Porque não é só coragem, né? Tem que ter as orientações Senão não desce não Olha, os garotos estão chegando agora Aqui no posto telefônico comunitário A gente vai mostrar também Uma simulação Dos garotos prestando serviço à comunidade Tá bom? Vamos mostrar tudo para vocês Telefone É acionado Ele recebe a informação Olha a chegadinha aqui Olha, chamando o Romualdo Ele já... Um recebe a ligação O outro vai até a comunidade, ó Vai lá na casa do destinatário Vamos acompanhar, ó Chega na residência Olha, tá aí Já o rapaz recebe a informação De que foi chamado ao telefone E rapidamente já se desloca Até o ponto Até o telefone comunitário Para receber O chamado telefônico Esse é um trabalho Que eles desenvolvem Dia a dia Outros garotos Se tiverem interessados Em participar Desse grupamento Como é que faz? Ele pode procurar A nossa sede Que fica na rua Das Rocas Número 22 E fazer a inscrição Normalmente Estamos com as portas abertas Para fazer as inscrições Dos meninos O que você acha Desse trabalho E você fazer parte Desse grupamento? Eu acho muito importante, né? Gostar de estar aprendendo Alguma coisa Se você fazer parte Do grupamento Você fazia o que? Ficar em casa mesmo Às vezes saia para a rua? Ficar em casa Andava por aí É bom participar Do grupamento? É Quando você não estava Aqui no grupamento Você fazia o que? Nas suas horas vagas? Assistia televisão Ficava em casa Ia jogar bola? É Então é bom mesmo Participar, né? É Muito importante Para a gente Do escoteiro Cria uma responsabilidade É Olha, vamos saber O que a população Tem a dizer A respeito Desse tipo de trabalho Que está sendo desenvolvido Aqui nos Guarapes O que vocês acham Desse tipo de trabalho Que está sendo realizado Aqui, hein? É um Formatório muito Indecente E bonito Porque serve para o bairro Serve da Malandragem Que o bairro é muito pobre Não tem condição para isso Além de prestar um serviço Também tira o garoto Da vagamundagem, né? Exatamente Concordo E Clóvis é um rapaz Muito esforçado E aliás Tem dois garotos meus aí Que são saudades Eu admiro bastante Rapaz, eu acho que esse é um trabalho Muito importante Aqui no Guarapes É pioneiro aqui No Rio Grande do Norte Muito importante Porque eles têm uma atividade Além de estudar Tem essa atividade paramilitar E presta serviço A isso aqui no Guarapes E muito bom Porque quando você Mora distante do telefone É dois meninos Fica um Que fica recebendo o recado E tem outro Que vai chamar E você pode pedir Para o cliente desligar Em seguida Ligar de novo Enquanto você chega Para atender o telefone Tá aí, tá de parabéns O pessoal aqui dos Guarapes Justo Moura Aqui e agora E agora